Olá pessoal, sejam bem-vindos à sétima e última semana do nosso curso de Processamento de Linguagem Natural, em que a gente vai trabalhar com um tópico bastante interessante que é a análise de sentimentos. E para essa primeira vídeo-aula a gente vai iniciar falando sobre similaridade semântica, que é bastante importante para esse tópico. Então agora a gente vai tratar dos tópicos, primeiro fazer uma introdução à semântica e para poder falar também um pouquinho sobre o que é similaridade semântica, para então a gente voltar ao ponto que a gente tem visto nas últimas semanas, que é estudar o que a gente tem de estado da arte na área. Bom, desde lá das nossas primeiras aulas a gente colocou aqui uma definição sobre o que é linguagem e aos pouquinhos a gente foi vendo onde que se encaixava cada um dos conceitos, cada um dos tópicos que a gente trata durante a semana. E a gente está vendo aqui agora que a semântica ela trata do significado, como vocês já devem saber, mas é só para colocar isso bem claro aqui no ponto que a gente está na nossa disciplina. E também continuando com aquele nosso exemplo sobre o quão difícil é processar automaticamente a linguagem natural, a gente tem aquela frase que a gente vê desde o início do curso sobre o menino foi para a escola de ônibus. E agora o nosso foco aqui para fazer esse tipo de análise é tentar entender a semântica dessa nossa, desse nosso conteúdo, dessa nossa frase, nossa sentença que a gente tem aqui. E essa análise semântica a gente vai ver um pouco que ela é feita tanto em nível léxico, que a gente já viu um pouquinho sobre isso, que é o significado de cada uma das palavras, mas não interessa apenas o significado das palavras de forma individual, e sim quando elas estão em conjunto em uma determinada frase. E essas coisas podem mudar ao longo do que a gente vê durante a frase, certo? Bom, em níveis linguísticos então, a gente teria aqui a nossa semântica, que nem eu falei para vocês, que é o estudo dos significados, teria basicamente essas duas formas diferentes, dois níveis diferentes, que seria a semântica lexical, que é o entendimento do significado das unidades linguísticas, né? Ou das palavras de forma individual, como por exemplo, escola e ônibus, né? Cada uma delas tem uma semântica diferente e a gente também tem a semântica composicional, né? Que trata então do significado dessas unidades quando elas se agrupam em uma frase, por exemplo, escola de inglês. Então é diferente de analisar individualmente o significado das palavras, né? E a gente tem algumas relações importantes também aqui quando a gente fala sobre semântica. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, né? Das mais importantes. Primeiro, falar um pouquinho da polissemia. O que é a polissemia, né? É quando a mesma palavra, ela tem significados relacionados. Por exemplo, a palavra letra. A palavra letra, a gente pode ter uma letra como sendo uma unidade de uma palavra descrita, como a gente já conhece, ou por exemplo, também uma letra de música, né? Então a gente pode dizer que essa palavra letra é uma palavra polissêmica, né? A gente também tem uma outra relação que é a homonímia, é quando a mesma palavra, ela tem significados não relacionados. Então a gente vai falar de manga, por exemplo. A palavra manga, ela tem um significado quando a gente está falando da fruta e ela tem um outro significado, a mesma palavra escrita da mesma forma quando a gente fala de uma manga de uma camiseta, por exemplo. Então aí seria uma relação de homonimia, certo? A gente também tem outras relações, algumas delas vocês já conhecem, são mais utilizadas no cotidiano, diferentes daquelas, dessas que a gente mencionou no slide anterior, que seria a relação de sinonimia, né? Ou seja, a palavra cômico e engraçado, elas são sinônimas, né? Essas duas palavras são sinônimas, né? Palavra e vocábulo também, né? Ou quando a gente tem antonímia, né? Antonímia seria os antônimos, né? Bom e ruim, por exemplo, amar e odiar, né? Tudo isso são relações importantes que a gente tem aqui na semântica das palavras, né? Quando a gente vai trabalhar principalmente com o processamento de linguagem natural, porque vejam a dificuldade que tem, né? Da gente poder identificar esse tipo de relação quando a gente trabalha com o processamento automático de texto, né? Diferentemente quando a gente está fazendo isso em uma linguagem falada, a gente, pelo contexto, tudo a gente acaba entendendo, né? Por conta do conhecimento que a gente tem aí durante os anos, né? Mas para o computador fazer isso é bem mais difícil do que para o ser humano, né? Outras relações que a gente tem aqui também, né? Seria a relação de hiperonímia ou hiponímia, né? Que é a relação de E1, né? Ou, por exemplo, uma maçã é uma fruta, né? Então a gente tem que, seria uma relação de hiponímia, né? Entre maçã e fruta e hiper quando é entre fruta e maçã. Mesma coisa quando é veículo e carro, por exemplo, né? Ou a gente tem também aqui outra relação de holonímia e meronímia, né? Que é a relação de parte D, né? Então, por exemplo, uma roda é parte do carro, né? E o carro, ele é num todo um pouco maior, né? Ele contém, vamos dizer assim, a roda, né? Mesma coisa cadeira e o pé da cadeira, né? Então são outras relações que a gente tem aí na semântica, né? Entre as palavras, né? E agora quando a gente fala da semântica composicional, a gente está, então, tentando levar em consideração, levando em consideração as relações que a gente tem, né? As palavras quando elas estão agrupadas, né? Então, o que, por exemplo? O significado de uma sentença, ela vai depender dos itens lexicais que a compõem, né? Então a gente tem que o significado de uma MWE, que seria uma medida de uma medida de avaliação, né? Uma medida que avalia a similaridade semântica entre essas palavras, né? Faz uma avaliação composicional, né? Semântica composicional de uma determinada sentença, frase, né? Então ela vai depender dos itens lexicais que a compõem, né? Então a gente tem aqui um princípio de composicionalidade, né? Que o significado de um constituinte sintático, ele é derivado exclusivamente do significado de seus constituintes imediatos. Então a gente leva em consideração o que está em torno, né? Desse constituinte, né? E a gente tem nessa, quando a gente vai trabalhar com semântica composicional, algumas formas de representar isso, né? Uns formalismos de representação, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, a lógica de primeira ordem, por exemplo, que a gente já trabalhou bastante, aí vocês devem ter trabalhado no início do curso, né? Então a gente teria aqui os predicados, as variáveis, quantificadores, os conectivos lógicos, né? Para determinar essa semântica. Então aqui tem um exemplo, né? O menino foi para a escola de ônibus, aquela mesma frase, né? Então a gente teria aqui o nosso ir, né? O ir, o que que seria? Menino e escola. Então quer dizer que o menino foi para a escola. E aí isso faz um e, né? Então além do menino ter ido para a escola, o modo que ele foi para a escola, né? Então ele ir de ônibus, né? Então o modo que ele foi é de ônibus, né? Então a gente teria uma forma de representar isso utilizando lógica de primeira ordem, né? Outro formalismo de representação, coloquei aqui o link, vocês podem dar uma olhada depois em mais detalhes, né? Seria o que é conhecido como Abstract Meaning Representation, né? Então aqui a gente tem duas frases, elas estão em inglês, né? Mas eu vou resumir para vocês, né? Que basicamente elas dizem a mesma coisa, mas de formas diferentes. Utilizando essa forma de representação que a gente tem aqui, a gente consegue identificar que o significado, a semântica seria a mesma coisa, né? Então que o menino ele quer que a garota acredite nele. Essa é a primeira frase. A segunda frase é que o menino quer ser acreditado pela garota, né? Então o significado é o mesmo, mas a forma de se escrever, né? É diferente, certo? Bom, aí a gente entra então no tópico que praticamente é o que estamos chegando onde mais nos interessa, né? Que é a questão da similaridade textual, né? Então a similaridade textual, ela tem como objetivo, né? Verificar o quão próximos são os dois fragmentos de texto, né? São esses textos que a gente quer avaliar a similaridade entre eles, né? Então a gente tem como avaliar isso de duas formas, basicamente de duas formas, ou pelo significado ou pela estrutura. Quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando da similaridade léxica, que a gente já viu lá adiante, né? Vocês lembram quando a gente viu aquelas medidas diferentes de avaliar a similaridade entre palavras, etc, né? Mas a gente também pode avaliar a similaridade semântica, que é em relação ao significado dessas frases, né? É isso que a gente vai dar uma olhada agora de como que a gente pode fazer, né? Essa avaliação, essa medida de similaridade textual no nível semântico, né? Então aqui a gente teria, por exemplo, essas duas frases, né? O rato come inseto e a outra frase, o inseto come a comida do rato. Se a gente for olhar para as palavras de forma individual, vou retirar aqui, vou colocar aqui os tokens, né? Como a gente tem visto até então, a gente vai ver que a gente tem frases muito parecidas em termos de estrutura, mas a semântica delas é muito diferente, né? Porque aqui a gente está falando que o rato que come o inseto e na outra frase a gente está falando outra coisa, que o inseto come a comida do rato. Então são contextos muito diferentes, a gente não pode levar em conta só as palavras que estão ali, né? E para avaliar essa similaridade semântica, então a gente tem algumas abordagens, né? Basicamente eu coloquei aqui quatro abordagens diferentes, né? Para fazer esse tipo de avaliação, né? Seria abordagem baseada em ontologias, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, baseada no índice de informações compartilhadas, baseada em características ou uma abordagem híbrida, né? Que faz qualquer tipo de combinação entre essas anteriores, né? A baseada em ontologia, aqui tem a definição do que é ontologia, né? Um sistema de descrição abstrata que entende a constituição do conhecimento de certo domínio, né? Pela organização de conceitos de maneira hierárquica, né? Então, se vocês não viram ainda, né? Provavelmente em outras disciplinas vocês já leram o conteúdo do livro dessa semana, né? Vocês conseguiram entender basicamente o que seria uma ontologia, uma forma até de uma forma hierárquica de a gente representar essas relações, né? Então a gente tem muitas medidas, né? Que utilizam a ontologia, né? Como vocês viram também, por exemplo, o caminho mínimo de similaridade, então a gente sai de um nó, tenta encontrar o nó mais comum, o primeiro nó comum entre duas palavras, por exemplo, né? Então a gente sobe, vai subindo na hierarquia e outra palavra a gente vai subindo também até que a gente encontre um nó comum, né? Que representa um nó comum entre essas duas palavras, né? Então o caminho que a gente leva, o caminho que a gente toma, né? O número de arestas que a gente precisa percorrer até chegar nesse nó é uma forma da gente avaliar a distância e inversamente proporcional à distância a gente chega na similaridade. É um exemplo de medida que pode, que aqui seria baseado em ontologia, né? Então ela é baseada, nesse caso aqui, né? Entre essas bases de recursos semânticos, né? Explorando o conhecimento existente dentro desses recursos, né? E uma ferramenta, um recurso bastante utilizado, que é baseado em ontologia, que é o WordNet, né? Que vocês já viram também durante o curso, né? E ele é bastante popular e muito utilizado aí para fazer essa medida de similaridade, né? Baseada em conhecimentos, né? Então aqui tem alguns exemplos aqui, né? De versões desse recurso, das ontologias do WordNet, né? Algumas estão em língua portuguesa, então quando tem um PT aqui é porque é em português, né? Ou BR também, português Brasil, né? E aqui a gente tem uma quantidade, né? De substantivos, verbos, adjetivos, tem uma sumarização aqui do que a gente tem de recursos disponíveis nessas, nessas ontologias, tá? Nesse, disponível no WordNet. Bom, para citar, né? Para a gente resumir um pouco isso, aqui tem algumas medidas que são baseadas em ontologias, como por exemplo, elas também são categorizadas em diferentes níveis, né? Baseadas em arestas, então aqui tem alguns exemplos de medidas que se baseiam nessas arestas, como o exemplo que eu falei para vocês anteriormente, baseadas em nós, pairwise é quando a gente faz uma comparação binária, né? Entre duas palavras, grupo WISE, a gente tem outras medidas de similaridade semânticas que não são baseadas em ontologias, mas são em estatísticas, aqui a gente tem alguns exemplos de medidas que são usadas para isso, similaridade baseada em semântica, tem as redes de similaridade semânticas e aqui eu coloquei um link também para vocês que resume várias medidas e tipos diferentes de medidas que a gente tem para avaliar a similaridade semântica, tá? Mas o que a gente tem hoje de estado da arte, vamos dizer assim, o que é mais utilizado? De novo, a gente vai voltar lá para os nossos transformers, né? Que a gente viu na semana passada, né? Que a gente acaba utilizando eles, né? Para codificar a sentença, vocês lembram que a gente pode usar os transformers e se a gente interrompe lá no meio, né? Daquela arquitetura, né? A gente pega no meio aqueles embeddings de representação, por exemplo, a gente pode usar essa representação e depois a partir dessa representação que a gente já viu que ela captura a semântica também entre as sentenças, entre as frases, né? Não é somente a questão léxica, né? E avalia também a ordem de como tudo acontece, lembra aquele processamento todo paralelo que considera, por causa do mecanismo de atenção, né? A gente considera todas as palavras, inclusive a ordem que elas aparecem, como que elas juntos aparecem, tudo isso é de alguma forma representado ao final, né? Quando a gente usa essa representação dos embeddings lá no meio daquela nossa arquitetura, né? Após o encoder, né? Vocês lembram disso. Bom, então a gente pode usar, né? Essa representação para depois utilizar uma métrica de similaridade, como por exemplo, uma que a gente aprendeu, que é a similaridade de cosseno. Isso é feito, por exemplo, com esse cara aqui que chama o Sbert, né? Que é justamente para isso que é feito, né? Para avaliar a similaridade entre sentenças, né? Que nada mais é do que o que é conhecido como uma rede ciamesa, né? Que são duas redes exatamente iguais, né? Que fica uma do lado da outra aqui. Então a gente vai colocar aqui uma sentença e aqui a gente coloca uma outra sentença, por exemplo, um texto, né? E aí ao final dessas duas redes exatamente iguais, nas redes ciamesas, né? A gente vai ter, então aqui a utilização de uma função de similaridade que nem a de cosseno e na saída ela vai dizer o quão diferentes são ou quão similares são essas nossas duas sentenças, né? Então basicamente é isso aqui que tem sido utilizado, obtido os melhores resultados para fazer essa métrica de similaridade semântica, né? Eu coloquei aqui para vocês também um exemplo, pessoal, em código, né? Como que a gente poderia utilizar esse Sbert para fazer, né? Calcular a similaridade semântica. Então botando os trechos de código aqui, estou disponibilizando também para vocês o notebook para vocês rodarem nas suas máquinas, né? No Collab, né? Mas basicamente, então a ideia seria a gente selecionar esse modelo, né? Que a gente está colocando aqui, usando as mesmas, os mesmos pacotes que a gente já viu anteriormente, né? Os transformers e também esse novo aqui que seria o Sentence Transformers, né? Que é para utilizar o Sbert. E fazemos as importações do pacote e aqui a gente seleciona um dos modelos, por exemplo, né? Que é esse aqui que está disponível, né? O STSB Roberta Large, tá? E com esse modelo aqui, então o que a gente faz? A gente pode passar como entrada dele duas sentenças diferentes. Eu coloquei aqui duas sentenças, né? Sentença 1, sentença 2. E aí a gente vai ter que codificar essas sentenças, né? Utilizando aqueles embeddings que a gente conversou, né? Já está tudo pronto aqui, é só usar o encode, né? Feito isso, a gente calcula o cosseno, certo? Que seria a saída do resultado desse encode. Que basicamente é aquilo que eu falei para vocês. As duas sentenças estão passando pelo encoder, né? Que dá como resultado o quê? Aqueles embeddings. Então as redes são as mesmas. Está usando o Bert aqui, né? Para fazer isso. Usou a mesma rede, que são aquelas redes Camesas que eu falei para vocês. Feito isso, dados os embeddings de cada uma dessas sentenças, a gente utiliza, então, essa função de similaridade para ver o quão similar são essas sentenças, né? E aí a gente imprime aqui, né? Sentença 1, sentença 2 e o score, né? Da similaridade dessas duas sentenças. Esses valores e resultados estão tudo disponível no notebook para vocês, tá? E a gente consegue fazer também o cálculo de similaridade não apenas entre duas sentenças, mas entre duas listas de sentenças. Isso também é interessante, né? Então ele vai acabar fazendo de novo aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? Encontrar os embeddings, né? A representação dessas sentenças, né? Dessa lista de sentenças e depois ele vai computar a similaridade para esses dois, essas duas listas que a gente viu, né? Então a gente pode, por exemplo, aqui a gente está colocando, pegando a cada duas e fazendo a comparação binária delas. Mas a gente pode, por exemplo, pegar uma sentença e verificar em outra lista qual que é a mais próxima ou qual que é a mais diferente, por exemplo, né? Então são coisas que a gente consegue fazer aí utilizando essa ferramenta que é bastante interessante. Então eu sugiro que vocês façam esses cálculos e tentem utilizar também, comparar esses resultados com aquelas que a gente viu lá anteriormente, que era para fazer medidas, calcular a similaridade entre palavras, mas eu mostrei para vocês que também dava para computar a similaridade entre sentenças, né? E aí tenta pegar sentenças em que elas não são tão próximas com a forma que se escreve, né? Mas elas têm significado parecidos, né? Vamos dizer assim, duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Aí vocês vejam se, como é que vai dar o resultado aqui para a similaridade. Para esse caso aqui provavelmente vai dar, tem que dar, né? É muito mais próximo do que as outras medidas tradicionais lá que a gente tem, porque elas levam em conta apenas as palavras, né? Que estão lá e não o significado delas, né? Então na aula de hoje, pessoal, a gente fez uma introdução, vimos, né, falando um pouquinho sobre semântica para depois entrar em similaridade semântica e vimos também como que isso é feito, como que a gente faz o cálculo de similaridade semântica com o método Estado da Arte aí, né? Que é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Baseado em Transformers, né? Que é o S-Bert. Então na próxima videoaula, pessoal, a gente vai entrar então no tópico de análise de sentimentos. Até lá, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri